O Léo veio dando as costas. Uma coisa que vocês podem ver. Todo mundo que faz meia guarda tem defesa de costa boa. É muito difícil pegar as costas de quem faz meia guarda. O Léo fez o fake só para colocar na meia guarda. Essa daqui vale a pena vocês entenderem. Está tomando sufocão. Faz o fake. Deixa o gancho entrar e volta de costas no chão. É lógico. Depende do seu nível. Se você sentir confiança para fazer isso, você faz. Mas repara. Ele dá as costas. O Tigrão vai colocar o gancho dele aqui de cima. Quando o Tigrão coloca o gancho. Olha o Léo rodando de novo. Ele roda, roda, roda. Coloca as costas no chão. Põe na meia guarda. Só que o Tigrão está justo ali. Manteve a esgrima que impossibilitou o Léo de continuar lutando. Mas o Léo fez esse trabalho de jogar o cotovelo para cima. Para recuperar a esgrima. E agora ele está um pouco melhor. Já está subindo o cotovelo. Tentando uma movimentação. O Tigrão só pesadão por cima ali. Deve estar legal, viu? Deve estar levinho ali. Deve estar bem levinho. Tentando uma nova 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 Obrigado.